9, 9, 1, 11, 14, 43, o recado do telespectador aparece no telão, eu vou mandar um recado aqui pro meu amigo Renato Brasileiro, tá lá no Santa Rita, ô Renato, responde ao WhatsApp, Renato, pelo amor de Deus, manda mensagem, o rapaz não responde, tá lá ó, fala meu grande amigo Nicomedes Felício, tô na área, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos no BG, parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional, você anota mil, Nico faz a dancinha do desenrola, bate, joga de ladinho, o pessoal tá tudo pedindo isso aí, até o Tiago, filho do meu amigo Elias que veio aqui participar do merchan aqui do ponto né, o Tiago falou assim, como é que é a dança que você faz? Aí ele tava imitando lá, vou fazer um pouquinho, só um pouquinho, desenrola, bate, joga de ladinho, mas amanhã tem, amanhã tem, amanhã eu vou dançar hein Gabigol, dançar pra lá, pra lá e pra cá, você é o melhor apresentador do Brasil, do Brasil? Olha só rapaz, eu quero te conhecer pessoalmente, a coisa mais fácil é me conhecer pessoalmente, eu tô na área, Nico, bora almoçar? Aí sim hein, abobrinha, feijãozinho batido, arroz e bastante linguiça frita, é e aqui é refrigerante, vamos parar de beber isso, vamos beber só suco natural, a partir de novembro eu tô nessa viu Jarão, suco natural sem açúcar, próxima! Vou voltar pras marmitinhas de novo hein Jarão, você tá comigo nessa? Só salada, a partir de primeiro dia útil de novembro, né, porque outubro é meu aniversário, então eu tenho que, é, esculhambar. Olá Nicomédi, sou Ana Lúcia do Santa Rita, oi Ana, amo o seu programa, eu e minha mãe estamos curtindo férias em Espírito Santo. Desculpa o mau jeito, mandar foto numa praia, na areia e nós aqui sofrendo. Deus te abençoe, boas férias, um beijo pra você! Só faltou falar o nome da mamãe dela, que ela não falou, né? Oi Nico, boa tarde, me chamo Carlos, conhecido como 18. Oi! Alô 18! Olha lá, Carlos, conhecido como 18. Sou do Vila Mariana, gostaria que você mandasse um beijo para a minha neta e pro meu neto, ele se chama Rebeca e Benjamin. Um beijo pra Rebeca, pro Benjamin e um beijo pro 18. Você viu que eu quase caí aqui, ô Josué? Nunca aconteceu isso não, hein? Você tem que... Ó, você, cuidado com essa olhada sua pra mim aí, hein? Alô 18! Próxima! Nosso Deus, aí sim, hein? Todo mundo já serviu? Será que todo mundo já serviu, Jarão? Não, todo mundo já serviu! Então é minha vez! Ah, ninguém mexeu no arroz, não. Vou... Então eu vou esperar todo mundo servir. Aí é o seguinte, já serviu? Agora você entorna isso aqui pra mim, ó. Dentro aqui, ó. Me entrega. Eu vou colocar uma colherinha de arroz por cima e entornar esses dois ovos aqui, ó. É, isso aqui! E o tomate? Tomate eu vou comer só em novembro! Oi, Nico, boa tarde! Comida da roça. De roça é bom demais. Vem almoçar. É claro que é bom! Mas como é que eu vou almoçar? Estou aqui no chacriamento de Pontal, matando o desejo do marido, Franco, Kiabi, Angu. Hã? E onde que é? Vai lá no Pontal. Mas vira onde? Pra direita, pra esquerda? Aí me interessa, esse almoço aqui me interessa. Pode marcar de domingo também, Jeane. Eu estou sem a agenda na hora do almoço, domingo. Graças a Deus, estou liberado. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra avó do Felipe. Ela te adora. Estamos sempre ligadinhos em você e nas suas dancinhas. Felipe Ribeiro, beijo pra titia e tio G. Aí, Felipe! Felipe, Felipe está aí, Jarão? Na edição ou está lá dentro? Está lá dentro. Será que ele está vendo isso aí? Oi, amado. É minha avó. Obrigado por ter mandado abraço pra minha avó. Muitíssimo obrigado. Ele vai falar assim. Um beijo, Sônia. Um beijo pra vovó do Felipe. Felipe Ribeiro. Pra titia e pro titio G. Nico, queria pedir pra mandar um abraço para o Thiago Vieira, para a Andréia Silvestre, Marcela, Ruti e a Oliveira de Patinga. Todo mundo de Patinga ligado no Balanjo Geral. Valeu, Thiago! Tamo junto! A Gisele está marcando uma agenda aí, não sei o que, que eu vou aí. Só que não termina a agenda, Gisele. É o povo que quer me ver aí, Gisele. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Júlio César de Telflotone. Parabéns pelo programa incrível. Obrigado por sua audiência incrível. Você é bom no que faz. Aí sim, hein? Manda um abraço pra minha filha Jade Laiane. Um beijo pra Jade Laiane. Eu conheço uma moça linda também que se chama Jade. É filha da minha amiga Adriana, sobrinha do Marão. Próxima! Boa tarde, Nico. Darlene do Santa Rita. Estava sumida trabalhando no horário do almoço, mas estou de volta pra acompanhar o Balanjo. Programa Nota Mil. Ué, Darlene, você não pode ficar sumida daqui não, hein? Trabalhar na hora do almoço? Pode trabalhar na hora do almoço, Gerão? Ué, não tem como não que... Combinar o seguinte, telespectador. Não trabalhe na hora do almoço. A gente trabalha pra você. Pra você assistir. Ô, Darlene. Eu não gostei desse sumiço seu não, hein? Você não me abandona, não. A Darlene, acho que ela me segue lá no Instagram. Tamo junto. Daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho tem mais. Mensagem do telespectador no 9. 9.1.11.14.43. Essa interatividade faz parte do novo formato de jornalismo. Eu aproveito pra mandar novamente um abraço pro Geraldo. lá no CIR, pra dona Horádia, na família da Valéria Alves, a professora e o professor Franco. Ô, professor, para de riscar meus trabalhos.